E agora, então, hoje eu quero falar sobre um assunto muito pertinente, que todo dia, propriamente, eu tenho abordagem sobre a questão das madeiras, tá? E esta semana é muito pertinente por causa disso. Um grande maestro que eu conheço, excelente maestro de um bom trabalho maravilhoso que ele faz aqui na cidade de São Paulo, ele tem um programa no rádio. E ele, falando sobre inclinação, sobre crinas, ele terminou dizendo que a única madeira, a melhor madeira que tem é o pau-brasil. Eu lamento, porque acho que ele não está bem informado, tá? É falta de informação, porque realmente eu trabalho com as madeiras, fiz curso sobre madeira, trabalho com madeira desde sempre, desde pequeno, meu pai, além de arco, meu pai trabalhava muito com madeiras, então eu tenho contato com madeira desde sempre, desde que eu era criancinha, pequeno. Já criança eu trabalhava na oficina do meu pai com madeira, fazia uma infinidade de coisas. Então, depois eu me formei em arquitetura, construí muito, muita construção e me dedicava sempre na hora das madeiras nas obras, eu estava sempre lá presente, trabalhando, trabalhava junto com os carpinteiros mesmo, né? Então eu conheço madeira na realidade e conheço cientificamente, que eu fiz esse curso de identificação de madeiras, né? no Instituto Biológico da USP, fiz. Então, por causa disso e por causa das experiências que começou com o meu pai, e isso em 1960 e nada, meu pai já fazia arcos de IP, e ele me falava e tocava, meu pai era músico, professor, e já se usava o arco de IP. E, ainda para corroborar com a minha posição, nessa época, quando começou aqui uma feira de música, a primeira feira de música que tivemos aqui, deve ter sido em torno de 1980, 86, 85, por aí, 87, 88, a primeira feira de música foi no Parque Mirapuera. e era a primeira feira e eu fui lá, fui lá conhecer. E, como até hoje, infelizmente, essas feiras acabaram se dedicando mais aos instrumentos até eletrônicos. Bom, tudo bem, lá também tinha muito. Mas, coincidentemente, eu conheci lá o John Brasil, que fez muitos arcos, o pessoal dele fez muitos arcos, a herança dele, ele já faleceu, a herança dele está lá no Espírito Santo, onde se produz muitos arcos excelentes, bons. O John Brasil estava lá. Então, eu fui conversar com ele, me apresentei, e ele estava, ele fazia, ele vendia arco, ele viajava vendendo arcos. Ele tinha uma caixa de arcos, mostrando, e vendendo lá, mostrando o trabalho dele, e também lá no meio tinha arcos de IP, que ele também fazia, já em 1980, como eu já falei, ele também tinha arcos de IP. Então, eu quero deixar claro para vocês, não sigam essa opinião, essa tradução do pau-brasil. Inclusive, eu estou fazendo um serviço maior, que é para poupar o nosso pau-brasil. Quer dizer, quem não toca, quem não gosta até de música, de instrumento, não tem nada com isso. Nós temos que preservar as nossas florestas de pau-brasil. Eu planto todo ano, que a minha árvore aqui dá semente, planto, estou aqui com várias mudas, já plantei vários, dou para as pessoas, porque eu não tenho espaço para plantar mais. Então, vamos preservar o pau-brasil. Não há necessidade de todos os arcos serem de pau-brasil. É uma madeira boa, excelente, bonita, maravilhosa. Só que o IP também, é muito bom, é excelente. O IP amarelo, o IP roxo, e outras tantas madeiras, que eu faço pesquisa. Eu tenho arco de Itaúba, uma madeira Itaúba. Elas não são aquele vermelho bonito, do pau-brasil, que eu gosto. mas o arco é de qualidade e excelente. Arco de qualidade e excelente. Eu até estou entrando agora numa promoção seguinte, para vocês perceberem o valor das outras. Quem comprar um arco de outras madeiras, meu, vai levar uma vareta em bruto de pau-brasil. Eu dou, vou doar, para a pessoa perceber, que tem madeira, tem pau-brasil, que não serve para fazer arco. Está certo? Não serve, não serve. Eu descarto. Então, quem comprar um arco meu de IP, de Itaúba, de Moíra Catiara, de outras madeiras que eu faço, agora, uma saranduba, quem comprar um arco meu, dessa da manhã, eu vou dar de presente, uma vareta de pau-brasil. Está bom? Então, evidentemente, são as varetas que eu descarto, tá? Mas é pau-brasil. É pau-brasil, e eu descarto, porque elas não vão servir. Então, e o maestro, me desculpe, mas eu, com todo o respeito que eu tenho, é ele, como é um grande maestro, um grande músico, um grande, é, 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 promotor de arte, tal, maravilhoso. Então, ele falou que, então, tem que, não é, não tem que ser de pau-brasil, pode ser de outras madeiras, tá? E isso fica claro, quando eu já disse aqui várias vezes, vou voltar a dizer. Fica claro, porque, é, é, quando o François Tourte, lá, na metade do século XVIII, mais ou menos, ele começou a, criou esse arco romântico, que nós, que se usa até hoje, ele descobriu, o pau-brasil, não se sabe direito, mas eu acredito, que por casualidade, procurando madeira, como eu faço, eu faço assim também, porque, não adianta ir na floresta, olhar uma árvore, e falar, vou cortar, sabe, fazer arco, isso é impossível, né, nem faria isso, não existe, até a madeira que você corta, servir para fazer um arco secar, demoraria, até anos demoraria, então, é impossível a gente olhar uma árvore, e falar que vai fazer arco, daquela lá, não, então, a gente vai casualmente encontrando madeiras, como eu, que gosto, olho, pesquiso, pego todas as madeiras, meus colegas, amigos, eu vou pegando, e a gente, casualmente, a gente vai descobrindo as madeiras, tá, então, eu acredito, que o François Arthur, que pegou essas madeiras, que iam para a Europa, carregando açúcar, como eu já falei aqui, barricas, as barricas, que levavam açúcar, eu penso que eram de pau-brasil, já me confirmaram que eram mesmo, né, algumas, ele pegou e gostou, então, eu, eu acho que o François Arthur, que nem sabia muito da existência geográfica do nosso país aqui na América do Sul, muito menos conhecia as madeiras nossas, óbvio que, não tinha madeira nossa que ia para lá, assim, com facilidade, e ele conheceu essa madeira, por isso ele fez o arco maravilhoso, ótimo, indiscutível, mas como eu estou aqui no Brasil, sou daqui, sou brasileiro, eu faço questão, de pesquisar outras madeiras, como eu estou sempre pesquisando, continuo pesquisando, tá, as minhas dispensas, até porque ninguém me paga a pesquisa, quanta madeira que eu fiz, e dispenso, roxinho, várias madeiras, eu tenho 30 e poucas madeiras que eu pesquisei, dessas 30 e poucas, meia dúzia seguramente são ótimas, substituem plenamente pau-brasil, é isso que eu queria dizer, até mais.